Olá, galerinha! Oi, eu e o papai da Duda estamos invadindo o canal dela porque nós acabamos de fazer um enigma com a Duda. Galerinha, esse enigma nós vimos no canal da Juliana, da Ju, não, da Rafaela, o Kid Fan. A gente já faz isso com a Duda há muito tempo aqui em casa, mas na Páscoa ela tem os enigmas para descobrir onde está o ovo de Páscoa dela, né papai? Desde que a Duda tinha um aninho a gente faz isso com a Duda. Só que a Rafa agora começou a fazer os enigmas escondendo as coisas que a gente gosta. A gente achou super legal. A gente achou a ideia muito legal e falou assim, a gente já faz isso com a Duda, vamos fazer igual a Rafa está fazendo, escondendo alguma coisa? E algo que a Duda não vive sem é o quê? O celular. Divinha, divinha o que ela não vive sem. Então, galerinha, o vídeo está muito legal, nós fizemos uns enigmas para ela achar onde está o celular dela, então você já vai deixando o seu like. Se inscrevendo no canal da Duda. Caso você não seja inscrito e também não se esqueça de ativar o sininho da notificação para não perder nenhuma novidade, galerinha, porque está muito legal. Cada dia tem um vídeo super legal, estamos mês de veda, vídeo todos os dias até o final de agosto, né pai? É isso aí, galerinha, fiquem ligados. Muita diversão aqui no canal da Duda, hein? Se inscreva, vai. E vamos dar bastante like quando vocês virem o vídeo lá e gostarem, clica lá no like. Isso, bastante like, galerinha. A gente merece. Então, vamos lá, vamos perguntar a Duda. Duda, vamos sair alguma coisa para dar uma desculpa para a Duda agora, para ela pegar o celular dela. Ela está lá no quarto dela com a Camille. E galerinha, tem um vídeo desse lá no canal da Camille, que nós fizemos um enigma para a Camille também, que a Camille está aqui em casa e ficou super demais. Ficou, passa lá também. Então, vou deixar aqui nos cards o vídeo do enigma da Camille. Então, vamos lá. Duda, meu telefone... Nossa, que tanto descuido, né? Meu telefone, cadê? O teu? O teu? O ar, a gente não interregou? Pra mim? O teu braço, acho que eu estava de viver. Ah, é verdade. Cadê o seu? O meu? É. Você falou que ele foi lá. Você falou que ele estava carregando? Ah, é? Dê lá se ele está carregando. Não achei. Não. Procura lá, por favor. Por favor. Mãe. Mãe. Oi. Quem foi? Ah, não. Sacanagem. Por quê? Vi de enigma, já sei. Já sabe que eu vi de enigma, porque a Camille acabou de cair? Então, vai atrás do seu celular. Ah, não tem dica. Boa sorte. Não tem dica? Não tem dica. Boa sorte. Não, eu já te dei a primeira dica. O que eu falei no começo com você? Que ele estava carregando. Então, boa sorte. Essa é a dica e acabou. Só? Só. Ah, e só a capinha. Eu tirava o celular. O que está escrito aí? Lê alto. Procurando algo. Risos. Achou que eu iria esquecer de você. Seu celular foi capturado. Foi o que está escrevendo, né? Não, a sua letra é da minha mãe. E você está no desafio... Chega, paçoquinha. Paçoca, você sabe onde ele está no celular? Fala pra mim. No desafio do enigma, ele está em perigo. Deve estar no paçoca. Com certeza. Porque no pelo do paçoca. Você precisará ser muito esperta para recuperá-lo. Uma noite de descanso para recuperar as energias. Já sei. Eu vou lavar a pistola. Já sente aqui. Já sabe? Já. Não, era no meu quarto que eu estava com a Camille. Ela já tinha... Eu estou desconfiando disso. Porque eles tinham forrado. Boa sorte, Eduarda. Valeu. Qual é a dica? Vê aí, por favor. Ai. Uma noite de descanso para recuperar as energias. Uma noite de descanso. Não, cama. É aonde? Cama. Cama? Sim. Ai, meu celular. E nisso ela está me desforrando a minha cama toda. Pega aí, Camille. Ai, eu quero meu celular. Ai. Ai, mãe. Eu quero meu celular. Ai, mãe. Será que está no meu livro? Não é possível que eu vou ter que ler página por página. Não está no meu livro. Você já sabia disso? E aí, Eduarda. Ai. Meu Deus, que bagunça. Essa aqui é a minha. Tenta abaixar. Vai para... Para que vocês montaram... Pai, pode dar dica? Pai, pode dar dica? Pode. Onde é a noite de descanso? Onde se descansa? Na cama. Na cama. Na cama tem toda essa extensão assim, né? Toda essa extensão. Dois lados. Na cama. Na cama. Meu Deus, onde é que tal vocês montaram o mais difícil para mim? Mas tem dica? Dá para pegar? O seu pai está dando dica. Não vale. Hã? Não vale. Não falei não, juro. O seu pai deu dica. Ele tem mais... Não, e daqui, pai? Pai, meu Deus, eu não consigo me ajudar. Essa foi fácil, né? Não, não foi. Como faz calor no Rio de Janeiro. Ufa. Muito quente. Opa, mas tem ventilador e a gente tem ar-condicionado. Nesse vai estar. É, ventilador é bom mesmo, verdade. E no meu quarto eu acho que também não vai estar. Tem ventilador também. No meu quarto não vai estar. Por quê? Porque eu estava aqui com a Camille. Ah, mas ninguém sabe, né? Vai que a Camille esconde-o e você não vai estar. Vai aqui. Camille. O que você... Achei. Essa foi rápida, Eduarda. Foi muito, muito, muito. Eu pensei... Não, eu pensei... A Duda está acostumada. Todo ano ela faz isso na Páscoa, né, Duda? Mas vamos ver se você vai ser uma esperta. Difícil. Não. Ai, você está quase lá. Líquido da vida mata a sede de quem você ama. Eita, hein, Jesus. Lê de novo, para você prestar atenção. Vamos lá, vamos ler. Ah. Deve estar por aqui. Por aqui? Achei. Já achou? Foi tendo façoca. Mas o que é o líquido da vida? Da vida escolhida aqui, do Paçoca. Porque eu amo... Porque eu não sei o que eu amo. Caraca, está todo molhado. É, porque o Paçoca... É, o Paçoca já comeu. Já comeu o negócio. A gente guardou aí, mas ele foi muito rápido. Obrigada, Paçoca. Te amo. I love you. Ele comeu a dica. Filme... Nossa... Ele comeu a dica. Eu não tinha nem culpa. Acompanhar um bom... Hã? Acompanhar um bom filme. TV. Alguém segura isso. Não, para acompanhar um bom filme. Para acompanhar um bom filme. É bom para acompanhar um bom filme. Pipoca. Pipoca é bom. Paçoca, não come pipoca. Ela está acostumada nisso. Todo ano ela faz. Todo ano a Eduarda faz. Desde um ano de idade. Ela faz isso. Cuidado, devagar. Agora, o ruim é que ele tem que ter 300 milhões de biscoitos e pipoca daqui. Mas devagarzinho, tá? Com calma, para você não cair. Tá bom. Porque é da última vez que você subiu aí? É, eu levei um bom filme, quase morri. Nossa, que dramático. Achei. Caraca. Pô, na primeira, que porra que eu ponho? Cuidado. Tá bom. Desce devagar. Desce primeiro, devagarzinho, vem. Isso. Desculpa, a galera ainda está falando, mas é que ela não caiu. É. De onde tem que falar para essa? Última... Últimamente... Você tem me abandonado. Por que você falou que me assistiu? Desenho. Sinceramente, o YouTube é mais legal. Desculpa aí, TV é mais. O YouTube é mais legal. Por que você pensou em televisão tão rápido? Por quê? Ai! Porque TV é onde dá desenho. Ou pode ser também controle. Pode ser também controle. Pode estar aqui embaixo. Caraca, já que dá. Por que deixou de me assistir? Por que deixou de me assistir? Achei. Você foi muito rápido, a garotinha. Você não faz o jeito de desvendar as coisas. Eu faço isso todo ano. Todo ano, na época da Páscoa, a Duda desvenda os mistérios para encontrar o ovo de Páscoa. Papai, sinceramente, o coelhinho é mais adrenalina. É mais bem escondido, tipo, coelhinho. E aí, o que você achou, Eduarda? Então, a primeira dica, achei que estaria difícil. É, a culpa foi do seu pai, porque você deveria procurar e o seu pai, com essa bocona enorme dele, falou para você que estava debaixo da cama. O restante você veio achando em dois segundos. É. Foi muita sorte. Vamos ter que fazer um outro enigma para ela. Na primeira pipoca que eu estava. Na próxima eu ajudo, porque eu achei que embaixo da cama ia ficar muito difícil para ela achar. A Duda está acostumada. Desde um ano, ela procura pistas na Páscoa. Do coelhinho. Galerinha, tem um enigma desse lá no canal da Camila. Vai estar aqui em cima nos cards. E o link na descrição do vídeo. Meu enigma foi bem fácil. Vamos dizer assim. Só o da cama, né? Que foi difícil. Obrigada, pai. Você me ajudou. Te amo. Mas os dois estavam bem fáceis. Na primeira pipoca foi a sorte. Porque na primeira pipoca que eu fui, eu vi. Então... E você teve sorte que seu pai viu. Porque o Paçoca estava comendo a sua pista toda. Você nunca ia encontrar o seu celular. Porque o Paçoca ia comer a pista. Eu ia pegar os bolsões. Virou aventura de Paçoca. É.